E a frente de trabalho na Praça do Sol, no Setor Oeste, não para. A previsão é que a reforma seja entregue até o mês de setembro. Aproveitando as mudanças por lá, a Prefeitura tem fiscalizado o plantio de árvores nas calçadas dos imóveis da capital. Na Praça do Sol, somente máquinas e trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia acomorne. Praticamente tudo que tinha no local foi arrancado. Sobraram algumas árvores, as outras, como as mangubas, já estavam condenadas e foram retiradas. Uma nova praça está sendo construída. As obras começaram neste mês e a previsão de conclusão é no final de setembro. Ela contempla o turismo, contempla o lazer, contempla todos os cidadãos que moram aqui, contempla o verde, contempla a sustentabilidade. É uma praça moderna, inovadora, que vai ter equipamentos que nenhuma outra praça de Goiânia ainda possui. A Comurg também iniciou um trabalho de orientação a comerciantes e moradores da região. A Lei 4.527 determina o plantio de pelo menos duas árvores por cada lote. Já foram entregues 63 notificações, tanto pela falta de árvores e também pelo acondicionamento incorreto do nicho. Nós estamos orientando, dialogando com os moradores, como é que fazia a coleta seletiva, como se acondiciona direito o lixo. E estamos orientando também os moradores, tanto dessa região como toda a cidade, que cada imóvel tem que ter duas árvores plantadas. Então a Comurg vai dialogar, vai conversar, vai começar a notificar em toda a cidade. A Comurg. A Comurg. A Comurg. A Comurg. A Comurg. A Comurg. A Comurg.